A CIDADE NO BRASIL 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 Que bom! Num campeonato diferenciado com a YCC? Diferenciado mesmo, né? Porque esse ano eu acho que bateu um recorde de encantamento, de trabalho, de esforço. É muito emocionante. E gratificante também de a gente conhecer pessoas novas, rever os amigos. É interessantíssimo, eu adoro. E como foi a escolha do seu personagem? Ah, eu sempre quis fazer a Lili Moro. E surgiu uma oportunidade, porque eu achava que era um cosplay que merecia ser feito. Para o campeonato melhor, para o campeonato maior. Então foi a hora e a vez dela. E quem nunca fez cosplay, trata de fazer, porque é muito bom. Obrigada. Eu sou a Claudia Lima, ela ganhou uma vaga de Alimination, em Brasília. E hoje ela vem de Minimum, de Digimon Adventure. Obrigada. Obrigada... ... ... Toque para Paranázar! Que isso, Toque-mão! Digi-volve! Não, menino! Briei! Lembra como você me tratava? Ele era bullying! Ah! Me desculpe, Balmão! Eu podia ter dito que era um cheiro de pelúcio, mas eles poderiam achar que eu tinha um agosto! Toque-mão! Escuta a sua voz interior! Digi-volve, Toque-mão! Cala a boca, Lili-mão! Quem disse que eu estou a fim de virar corzinha? Toque-mão! 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 Para de brincadeira! Digi-volve! Toque-mão! Opa! Pedida! Tem um tanto gentio! Toque-mão! 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 Tem um tanto gentil! Toque-mão! Opa! Tem um tanto gentil! Eu só vim pra este mundo pra poder brilhar Pois sou uma estrela, quero ser uma pobre estar Por quê? Por quê? Eu nasci pra brilhar Sou tão linda, sou perfeita Como que eu posso ser modesta? Afinal de contas eu sou afastadora Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!